Fala, galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês como lidar com o estresse no mercado financeiro. Enfim, mercado financeiro é um ambiente competitivo, com bastante pressão, carga horária elevada, você tem que ser ágil, senão pode errar as coisas, envolve dinheiro. Então, é natural que tenha um nível de estresse também elevado, minha visão, acima da média. Então, é importante você saber lidar com isso. Quero trazer um pouco aqui de como eu sempre fiz para lidar com isso e com sorte ajudar vocês também. Tá bom, pessoal? Antes de começar aqui, é bacana se você curte o conteúdo que a gente está entregando aqui, que você se inscreva também, ative as notificações e siga aqui o nosso canal, que, enfim, pode ser algo bem simples para vocês, para a gente faz bastante diferença. Então, começar falando a forma que eu vejo o pessoal lidando com o estresse no mercado financeiro, que eu acho que é bem ruim, tá? E eu diria que a maioria, então, a maioria acaba recorrendo a, de repente, usar remédio para tudo, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ter fome, remédio para, sei lá, emagrecer, remédio para se concentrar, remédio para relaxar. Então, eu acho esse um approach bem ruim, quando até não vai para um, talvez, sei lá, um extremo de utilizar drogas, esse tipo de coisa. Cada um faz o que bem entende, mas, na minha visão, não é algo sustentável, tá? Você acaba destruindo aí a sua capacidade cognitiva, que é algo essencial para você conseguir ter uma carreira de sucesso no mercado financeiro. Então, pode, de repente, funcionar durante um tempo, mas não vai ser algo sustentável, tá? Então, é... Approaches aqui que eu acho que são bacanas para você conseguir lidar com o estresse, tá? Então, o primeiro e principal de todos, acho que é o mindset, de como você encara os problemas, o que acontece, as demandas, tá? Então, tem vezes que você tem que simplesmente saber que você não vai conseguir dar conta de tudo, tá? Então, você tem que, enfim, escolher o que é realmente essencial para você conseguir entregar e já sinalizar com antecedência, ó, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vou ter braço, não vou conseguir, vai dar errado. Então, sinalizar todas as pessoas envolvidas que precisa ser feita alguma outra coisa para conseguir ser, enfim, entregue determinada demanda, tá? Então, durante o ambiente do mercado que você tem uma demanda infinita de coisas, é natural você se desdobrar em vários para tentar conseguir entregar tudo. Nem sempre vai ser possível. Quando chegar esse momento, você tem que, enfim, encarar como, enfim, que é uma coisa que acontece, tá? Então, ao invés de se crucificar, de sofrer, de, obviamente, você tem que levar a sério as coisas, tá? Porque, provavelmente, enfim, sua entrega está avaliada nisso, tá? Enfim, a qualidade do seu trabalho é avaliada, a qualidade da sua entrega, mas pode chegar esse momento aí de que você não vai conseguir e quando chegar, você tem que saber lidar com isso, tá? Então, esse acho que é um mindset importante de você carregar aí, enfim, na sua carreira, tá? De como você lida com os problemas e que vai chegar algum momento que você vai ter esse tipo de dificuldade, enfim, não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de falar que você não vai conseguir, tá? Então, esse é um ponto. E aí, é o ponto que eu acho bacana de você tentar lidar com o estresse, eu dividiria em duas categorias, tá? Primeira categoria, o esporte, para mim, sempre funcionou muito bem, tá? Então, quando você faz o esporte, realmente é um momento que você não só está exercitando o seu corpo e, de repente, ficou o dia inteiro sentado, uma posição toda errada, quando você está fazendo esporte, você está, enfim, mexendo, movimentando o seu corpo, você está suando, você está, enfim, renovando as suas energias e também, nesse momento, você está desligando essa parte cognitiva do cérebro que está ligada toda hora quando você está trabalhando, tá? Então, quando você está nesse momento aí do esporte, eu acho que é algo super bacana que você dá essa desligada, por mais que você está fazendo algo, talvez, intenso, essa parte cognitiva desliga e é uma coisa super importante para ser algo sustentável. E, na minha visão, um dos esportes mais efetivos para mim, dar essa desligada, que foi quando eu fazia, justamente, quando eu estava fazendo o CFA, e que era uma época bem exigente na minha vida de ter que estar trabalhando, enfim, uma carga importante de horas e também estudando para o CFA ao mesmo tempo, enfim, querendo ter, minimamente, uma vida social também, é a natação, tá? Então, acho que é um esporte super bacana, porque tem algo até meditativo na natação que você fica submerso durante um bom tempo e você está sempre regulando o seu fluxo de respiração, tá? Então, esse fluxo aí, normalmente, você tem que inspirar rápido, que é o momento que você está nadando um crawl, você vai dar uma abraçada e você vai virar o seu rosto para puxar o ar e depois você vai soltando o ar de forma gradual, tá? Então, isso acaba sendo algo meditativo, pelo menos, para mim. Então, na minha visão, um esporte aí que combina bem para você lidar com o estresse, na minha opinião, enfim, eu me sentia muito bem. Toda vez que eu saía de uma sessão, enfim, de nadar, nadar, sei lá, uma hora por dia, isso aí, com certeza, me fazia muito bem. Então, você ter um esporte que permite que você faça essa, se desligando essa parte cognitiva, eu acho que é uma iniciativa super bacana, tá? Essa seria a primeira categoria de coisas que você pode fazer para lidar com o estresse, E a segunda categoria de coisas que eu acho que é bacana, enfim, é uma parte daí mais alternativa, pode chamar assim. Eu já fui bastante cético com relação a isso, mas felizmente tive a mente aberta para conhecer um pouco mais e hoje em dia acho que é crucial e várias pessoas, enfim, de sucesso também advogam a favor disso, então você pega, sei lá, Ray Dalio, um cara que advoga também, muito a favor disso que é o quê? Meditação, tá? Então você meditar, principalmente tudo aquilo que envolve a respiração, tá? Então, assim, você falar o que é meditar, tem várias definições, mas a minha definição é basicamente você regular as outras funções do seu corpo através da respiração, tá? Você se concentrar na sua respiração. Então, simplesmente fazer iniciativas como essa, você meditar, que é basicamente você parar, não fazer nada, somente sentar ou, enfim, deitar como você preferir, fechar os olhos, se concentrar na sua respiração, ao momento que você está, enfim, parece que resetando o seu cérebro, para mim, sempre funcionou muito bem, até não só para lidar com o estresse, mas também para pensar e ver o que eu estou fazendo, porque às vezes você acaba tão focado na parte de operação, você fica num modo automático, então, quando você dá essa meditada, você realmente reflete o que você está fazendo, faz sentido, não faz sentido, tá? Então, essa é uma iniciativa super bacana. Outra iniciativa que eu acho que é bacana é você fazer duas práticas de respiração, que eu acho super legais, fora o yoga, tá? Que eu acho que é uma prática bem legal, mas aqui eu quero tratar mais essas duas práticas de respiração. Uma é o Wim Hof Method, tá? Então, basicamente, se você colocar aí no Google, você vai ver, enfim, o cara tem uma história bacana, enfim, um cara lá da Holanda, então ele detém vários recordes mundiais, enfim, cara, já fez de tudo, escalou Everest, somente de short, sem camisa, então, conhecido como o Wise Man, enfim, o Homem de Gelo. Então, basicamente, ele tem uma metodologia de respiração, que basicamente você hiperoxigena o seu corpo, tá? Então, isso aí tem uma série de benefícios, não vou ficar aqui falando e, enfim, vendendo a metodologia dele, mas é uma metodologia super bacana, cara, gratuita, se você colocar aqui no YouTube mesmo, você consegue achar. Então, eu comecei a fazer isso há algum tempo, já devo fazer, sei lá, mais de cinco anos e realmente vejo como algo benéfico, tá? Não faço sempre, mas tento fazer, sei lá, uma vez por semana, eu acho que é bacana para dar uma resetada, porque é algo que é diferente da meditação, porque ele é um negócio que, ele meio que, ele ativa o seu, o lado extintivo, enfim, como é que ele chama? Ele chama o lado réptil do seu cérebro, então, é algo bem bacana, você consegue sentir muito bem os pontos de tensão, pelo menos para mim, então, é algo bem bacana que eu recomendo também para lidar com o estresse, tá? Essa é uma coisa, enfim, uma metodologia de respiração que eu acho bacana. E a outra metodologia é a chamada, como é que é, buteico breathing, tá? Então, essa metodologia é diferente, como é que funciona? É uma metodologia de respiração que é basicamente focada em você desacelerar ao máximo a sua respiração, tá? Então, o objetivo não é inspirar ao máximo ou expirar ao máximo, mas sim fazer todos os movimentos da forma mais lenta possível, tá? Então, você acaba fazendo isso durante um tempo, aqui no YouTube você também botar isso aí, eu vou deixar descrito aqui na descrição como é que escreve, mas você botando isso aqui no YouTube você consegue achar facilmente. Ao fazer isso, você desacelera tanto o seu corpo que você acaba entrando num, enfim, estado também mais ou menos meditativo que ajuda não só também no relaxamento, mas também na parte reflexiva, que na minha visão é super bacana e essencial para você ter, enfim, uma sustentabilidade na sua performance, tá? Então, você conseguir lidar com o estresse, acho que é algo essencial. O estresse não é totalmente ruim, tá? O excesso de estresse, o estresse constante e você não saber lidar com o estresse é, sim, algo negativo, mas um pouco de estresse é essencial porque deixa você de forma alerta, deixa de você de maneira, enfim, mais produtiva, dado que você tem que resolver algum problema, mas na minha visão, você utilizando aqui esses pontos que eu trouxe, que eu trouxe aqui nesse vídeo, você consegue lidar bem com o estresse. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de curtir o vídeo também, se inscrever, ativar as notificações que a gente vai seguir entregando aqui um conteúdo bacana para vocês de maneira profissional e recorrente. Beleza? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima.